Ae mano na moral, mano o cruma fica falando Ah o Gogeta é melhor que o pedido, tudo alombrado tá ligado? Não dá aquele cara melhor que eu mano, pelo amor de Deus que tão pulando por 10 ou 8 Ae Gogeta não está diferente, tô na peita com a minha gang Não dá pra na cara descer vacilando Peito pega o brulho mas não peita não, pega o dripper da melhor pedido Ae Gogeta é raiz, a paga de otário, sabe que qual é o melhor aqui do cenário? Sabe até te tirava uma só tava de quadro, eu conto igualmente e eu fico usando máscara Tu fica até desnoteado, tu fica até desnoteado Você vai pagar a pena é desinteressante, vou me falar que eu fiquei arrogante Ninguém entendeu, sabe o que aconteceu, sabe que eu tô tipo pedido Tu te amarra no conflito, mas não beida pra ninguém Ê 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 Êosto do habtí gonna do食 spices e com cuzão lúho! Deus imortal, o Vegito ele levou mal, vou dizer que leva a nível universal, não tem com quem me compare afinal Mas eu tô tipo o Vegito, tu te amarrar no conflito, nós não pede pra ninguém É que eu tô tipo o Vegito, tiro onda com o inimigo, mas nesses caras são quem Gogeto não está diferente, tô nao peito nao peito com a minha gang, não Tô tapa na cara desse vacilando, tento pegar o broccoli mas nao peito não, pego o dropper da melhor fibra Se gogeto é raiz, apaga de otário, sabe que pai, é o melhor aqui no cenário Segar até te te afuna, solta pra adigo, passa, junto igualmente eu fiz com Zamassá, tia Massa Tu fica até desnoteado, tu fica até desnoteando Legenda por Sônia Ruberti